Olá pessoal, bem-vindo de volta. Então vamos lá, vamos resolver o nosso problema aqui. Então olha só, eu tenho um problema que é, eu preciso mostrar na tela todos os produtos disponíveis para compra. Os nomes dos produtos estão agrupados em um array. Então eu vou criar um array, lá no meu código JavaScript, vou criar um array, já vou acrescentar a esse array alguns produtos que eu vou inventar na hora lá, e eu quero mostrar na tela os produtos que eu tenho disponíveis, tá legal? Então olha só, só para finalizar os slides, olha lá, os arrays são conjuntos de dados agrupados entre colchetes, tá legal? Muito bom, vou lá no nosso brackets, e aí o que eu vou fazer? Vou pegar o base, ctrl-shift-s, 06, 06, 01, tá lá. Nosso arquivo foi salvo, salvei como aula 06.01.html, tá? Então olha só, eu vou criar um array de produtos. Então produtos vai receber uma nova array. E já posso passar para dentro dessa array os produtos que eu quero. Então vamos lá, caneta, lápis, tesoura, borracha. Caderno, livro, tá bom? Tá ótimo. Então eu criei uma nova array aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, var, antes de criar a variável, vou vir aqui em cima no meu HTML, div, output, tá? Maravilha. Aqui embaixo eu vou criar uma variável, vai, output vai receber document carry selector output. Tá legal? O que eu fiz aqui? Novamente, criei uma referência para esse elemento no mundo HTML, criei uma referência para ele no mundo JavaScript, utilizando o objeto document, tá? O comandinho aqui document.carry selector, tá certo? Que faz uma referência e armazena essa referência em uma variável. Aí o que eu vou fazer? Output.innerHTML vai receber aqui a minha array, então, produtos. Se eu testar isso aqui... Muito bem, olha lá. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Tá lá. Caneta, lápis, tesoura, borracha, caderno, livro, tá? O JavaScript, ele consegue pegar o conteúdo de uma string, aliás, pegar o conteúdo de uma array e meio que converter para string, colocando vírgula no meio ali, tá certo? Mas se eu quisesse uma maneira melhor para fazer isso, que é converter uma array em string de verdade, explicitamente mesmo, porque aqui está uma conversão explícita, né? Eu não pedi para converter, olha só, produtos é uma array, e ele converteu aqui para uma string na hora de fazer, né? Colocá-la dentro do mundo HTML, mas eu posso pedir explicitamente para converter. Para fazer isso, ó, produtos.toString com S maiúsculo. Salvar, testar. Aliás, olha só, produtos é uma array. Agora, produtos.toString, abrindo e fechando desse jeito, é uma string, tá legal? Ele já não é mais uma array. Então, assim, é uma outra forma, né, da gente converter esse cara aí. Agora, digamos que está meio feio isso aí, né? Está separado por vírgula, está tudo junto. Digamos que eu queira escrever assim, ó. Por exemplo, produto, um, e aí escrever lá, caneta. Digamos que eu queira fazer isso aqui, ó. Depois, produto, dois, lápis. E deixar as quebras de linha aqui com tags br, tá? Aí, complicou um pouquinho mais, né? Bom, vamos lá. Então, eu já sei que eu não quero escrever dessa forma aqui, tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui. Não tem problema. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Vou chamar de msg de mensagem e vou falar que ela é uma string vazia. Aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho a minha array criada. Eu vou criar um loop para cada índice desse array, tá? Quando eu falo cada índice, é cada elemento que está guardado lá dentro, ó. Tá? Se eu olhar aqui, ó, é cada índice, é isso aqui, ó. Índice zero, índice um, índice dois, índice três, tá? Olha só. Ó, índice quatro e índice cinco, tá certo? De zero a cinco, tem seis elementos, tá certo? Muito bom. Então, digamos que eu queira, digamos que eu queira, para cada índice, para cada elemento aqui dentro, executar uma ação. Aí, como é que a gente pode fazer? Eu posso fazer um loop. Então, ó, vou criar uma... Vou usar, por exemplo, o loop for agora, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou criar uma variável aqui dentro, chamada i. Var i igual a zero. Opa! i igual a zero. Enquanto i for menor do que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto i for menor que 6, tá certo? I mais mais. E o que eu vou fazer? Simplesmente fazer assim, ó. Então, msg vai receber o valor dela mesma, mais i. E vou colocar um br aqui. Desse jeito aqui. E no final do loop, msg. Ok? Então, para cada iteração do loop, só para a gente visualizar, eu vou usar essa variável i aqui dentro. Tá? Vou mostrar o número relativo a i e concatenar com br. Vamos testar. F5, tá lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Só que, puxa, eu não queria isso, né? Lembra? Eu quero isso aqui, ó. Produto, por exemplo, 1, caneta. Por exemplo, tá certo? Se eu salvar e testar, tá lá. Eita, faltou o br. Muito bom. Salvar e testar. Olha lá. Produto 1, caneta. Produto 1, caneta. Produto 1, caneta. Opa, mas espera aí. Tá errado, né? É claro, foi isso que eu pedi para fazer. Então, olha só. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu poderia fazer assim, né? A variável i, ela começa em 0. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou concatenar aqui. Eita, espera aí. Aqui, assim. Vou concatenar aqui a variável i. Só que i é 0. Eu não queria 0, eu queria 1, né? Então, se eu testar assim, ó. Vamos lá. 0, 1, 2, 3. Puxa, mas eu não queria 0, eu queria 1, né? Não tem problema. O que eu faço? Mais, mais. Aliás, e mais, mais, mais aqui não vai funcionar, hein? Não vai funcionar porque ele vai pular um número, né? Ele vai pular um número. Porque o mais, mais, ele aumenta e atribui a essa variável, né? Só para vocês verem o problema disso aqui, ó. Olha lá. Pulou um número. Tá certo? Então, não pode ser assim. O que eu vou fazer? I, mais 1. Nesse caso, não tem jeito, não. Tá bom? I, mais 1, ele só vai mostrar, mas não estou atribuindo um novo valor à variável i. Tá bom? Então, só vai testar. F5, tá lá. Já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Olha só. Eu tenho a minha variável produtos, que tem caneta, lápis, tesouro e tudo mais. Se eu quiser pegar só o do índice 0, eu não passo entre colchetes e o valor aqui? Olha lá. Caneta. O segundo. Índice 2, índice 1, aliás. Olha lá. Lápis. Ah, tá. Então, peraí. Então, eu tenho uma array chamada produtos. Para eu pegar cada um desses valores, eu passo o índice entre colchetes. Muito bem. Vamos tentar trazer isso para cá. Então, vamos lá. Eu quero aqui produto, já tenho mostrado ali. Posso até colocar um, dois pontos aqui. Esse caneta não é caneta que eu quero, né? Eu quero caneta quando o i for 0. Quando o i for 1, eu quero pegar o lápis. Quando o i for 2, eu quero tesoura. Ah, então, peraí. Se produto... Olha só. Vou concatenar aqui. Se produtos no índice 0 é... É caneta. Produtos no índice 2... No índice 1, aliás, é lápis. Eu tenho uma variável i aqui, que é justamente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso substituir isso aqui pela variável i. Olha só. Na primeira interação do loop, o i vale 0. Produtos no índice 0 é caneta. Na segunda interação do loop, o i vai valer 1. Produtos no índice 1 é lápis. E por aí vai. Até que não haja mais, né? Até que o i seja menor. Enquanto o i for menor do que 6. Está certo? Vamos testar? Olha lá. Produto 1, produto 2, produto 3 e por aí vai. Está legal? Agora, tem um pequeno problema nesse código aqui. Se eu fizer isso aqui. Acrescentei mais dois produtos com o método push. Com a funçãozinha push aqui. Se eu fizer isso aqui, será que vai mostrar? Compasso e quartolina? Vamos ver. Salvei, testei. Não mostra, né? Só vai até livro. Por que será? Vamos dar uma olhada? Aliás, antes disso, produtos... Está lá, tem 8. Ele tem 8, só que ele está mostrando até 6, né? Por que será? Olha só, meu loop. Enquanto o i for menor que 6. Então, esses dois caras aqui não vão ser visualizados nunca. Eu preciso, de alguma forma, atrelar esse número ao número de itens dentro da minha array. Para fazer isso, eu vou usar uma propriedade de arrays, que é a propriedade length. Olha só. Produtos.length com TH. Esse cara aqui é 8. Está certo? A propriedade length sempre vai retornar quantos índices tem. Então, olha só. Ao invés de pedir para ver menor do que 6, vai ser menor do que produtos.length. Vamos testar? Salvar. Olha lá. Compasso e cartolina. Está legal? Bom, então é isso aí. Com relação à arrays, é isso aí. Na próxima aula, então, a gente pratica um pouquinho esse conceito de arrays. Está legal? É isso aí. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau.